E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu resolvi trazer um vídeo bem rapidinho pra vocês apenas pra apresentar 3 perfumes masculinos da Casa Parfum que é uma empresa de contratipos, perfumes inspirados em importados então vai ser um vídeo bem rapidinho, só pra vocês saberem mesmo e a Casa Parfum também trabalha com decantes, o que é super legal pra vocês que querem conhecer o perfume não quer já comprar aquele frasco gigante, talvez se arrepender vou até mostrar aqui pra vocês já, que é essa versão piquitocinha de 15ml e 15ml não é tão pouco assim, viu gente, dá bastante boifada acho que meu pai fez até um vídeo contando quantas, então entra lá pra ver e claro, já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sininho pra não perder nenhum dos meus vídeos e bora lá e eu vou começar trazendo o perfume Dio Cologne, contratipo do Dior Homme Cologne que é pra você que gosta de perfume cítrico de verdade aquela limonada refrescante, deliciosa aqui dentro tem o limão, a bergamota e o musk então o que pega assim já na borrifada, até o último suspiro da vida desse perfume é essa limonada gostosa, refrescante pra você que vive numa cidade com clima muito alto, que gosta desse tipo de perfumaria homens e mulheres, claro, porque não tem gênero um perfume desse tipo e o legal de comprar o contratipo é porque a similaridade é alta e a fixação e a projeção vai ser praticamente a mesma coisa o perfume da Dior, ele não é uma bombinha aquele perfume que super vale a pena você gastar a quantidade que ele vale, né gente então por um preço bem menor você vai ter o mesmo resultado e o próximo que eu trago pra vocês é o Last Man, contratipo do L'Om Ultime de Yves Saint Laurent que é um perfume que eu adorei demais, gente ele é a cara daquele homem que se cuida homem de negócios, empresário, bem sucedido é um perfume chique, que é perfeito pro dia a dia pra usar como assinatura principalmente você que tem esses empregos que você tem que se vestir um pouco mais com um pouco mais de cuidado, né terno e gravata, encaixa muito bem escritório, eu imagino esse tipo de homem, sabe? porque esse perfume ele é cítrico ele tem o gengibre que deixa ele fresquinho, gostoso, sabe? perfeito, versátil mas com o diferencial da nota de rosa que eu amo e aqui tá de um jeito muito masculino ele não pede a masculinidade dele muito pelo contrário deixou essa fragrância única, versátil e extremamente chique eu consigo imaginar um homem assim aquele que a gente olha e fala ó mão ó Var, ó Var, dá uma parte aí dá uma parte aí uma parte? olha, eu vou comprar um importado por causa desse contratipo ah sim, ele falou pra mim é fantástico e a projeção e fixação dele é muito boa também então compensa demais vocês terem na coleção bom gente, eu já indiquei pra vocês um perfume mais cítrico perfeito pra dias quentes um outro que é muito mais chique versátil ideal pra ambiente de trabalho e por último eu deixei aquele que pode ser usado pra conquista pra balada não é mesmo? aquele perfume mais quente mais sensual eu escolhi o Vick Legend contratipo do Invictus Legend a similaridade projeção fixação são muito altas então nota 10 pra esse contratipo e por que que eu escolhi ele? gente o cheiro me encanta assim como todos os perfumes da linha Invictus que eu adoro ele traz o DNA aquela pegada aquática mais salina fica muito assim você borrifa você sente essa pegada diferente do Invictus mas dentro do Legend tem muito, muito âmbar então ele fica cada vez mais quente mais sensual eu acho que quando você borrifa várias vezes ele fica um perfume bem baladeiro sim e eu gosto muito dele também porque Invictus é uma linha jovem vamos combinar aqui mas esse Legend eu considero ele mais jovem ainda então muitas vezes as pessoas me perguntam aqui no canal me indicam um perfume pra eu usar na faculdade na minha escola e tudo mais eu acho que esse perfume ele é tão jovial essa pegada aquática tão presente mesmo sendo sensual mesmo tendo âmbar ele se encaixa então ali dosando nas borrifadas vocês conseguem usar como assinatura vocês vão ser elogiados na faculdade né meus amigos jovens vocês vão conseguir usar com um pouco mais de borrifada no encontro romântico que vai chegar até aquela outra pessoa que você quer conquistar e exagerando um pouco mais vocês conseguem usar embaladas que se encaixam muito bem então se você não gosta de perfume quer ser sensual quer essa pegada mais quente mas não quer coisa enjoativa esse aqui o Invictus Legend também é perfeito pra você e claro que todos os perfumes estão aqui embaixo na descrição e eu vou colocar também um cupom de desconto pra vocês que vocês sempre me pedem e gente como eu falei no começo do vídeo deixa muito like se inscreve se não for inscrito ativa o sininho comenta diz o que achou do vídeo se vocês já sentiram algum desses perfumes até mesmo os originais espero que tenham gostado do vídeo um beijo enorme e até a próxima